Portanto, eu vou agora passar para o WordPress.com, portanto, esta é a interface final do site, se eu clicar aqui em algum artigo, vejo o artigo, reparem, estou a ver o artigo, e do lado direito tenho a caixa do Facebook, muito importante com as caras, para ter o efeito social, tenho os vídeos, tenho o conteúdo todo que está aqui. Ah, já agora uma dica, este conteúdo que está aqui, por uma questão, enfim, de ser mais rápido, o que é que eu fiz? Foi ao site vascomarques.com, onde está este artigo precisamente, e copiei, mesmo do site onde está visível, que qualquer pessoa pode fazer, selecionei, fiz Ctrl-C, vim aqui a WordPress.com, fiz Ctrl-V, e ele ficou com a imagem em movimento, ficou com os vídeos, ficou com todo o material, com links, ficou com tudo. Portanto, vocês podem testar também, de outros sites que vocês tenham, ou sites terceiros, se fizerem copiar e colar diretamente no vosso post, ele vai conservar todos os conteúdos, a imagem está alojada no outro site, portanto, ele fica com os vídeos, fica com todo o material visível. Só que uma nota, obviamente, que não é uma boa prática copiar, se o site não for vosso, mesmo que seja, copiar e colar e deixar estar conforme está, em termos de otimização para motores de pesquisa, não é uma boa prática, porque é conteúdos repetidos, e o Google não gosta disso. Mas podem colar e ajustar conteúdos, se vocês tiverem permissões para isso, se forem conteúdos vossos, ou terceiros, com a sua devida autorização. Como veem aqui, temos as tags, portanto, parece que aqui etiqueta ou as palavras-chave. Aqui estão as categorias. Isto é importante, porque vocês, ao carregar aqui nestas categorias, ou nos tags, automaticamente ele vai buscar todas as publicações com redes sociais. Por isso, se eu carregar em redes sociais, se tivesse muitas publicações de redes sociais, ele ia buscar todos os artigos que referem redes sociais, e nas categorias também. Isto no WordPress.com ganha relevância, porque quando aparecem as etiquetas, no WordPress.com, na página inicial, como vimos na última sessão, tem lá etiquetas. Essas etiquetas são de todos os blogs, incluindo o vosso. Portanto, vocês adicionarem etiquetas, vai ser interessante para aparecerem no WordPress.com, portanto, na página principal, no feed, do lado direito, poder também ser, vocês aparecerem lá. Portanto, tem essa vantagem de entrar a partir desta plataforma. Já agora, aparece aqui a opção editar. Portanto, se vocês estiverem com o login feito, podem editar a partir daqui diretamente. O que também é muito simples. E, portanto, agora vou à parte da administração. Portanto, estou na parte da administração. Como vêem, o link vascomartindigital.wordpress.com.br e posso começar pelas páginas. Portanto, vou às páginas. Como vêem, tenho aqui várias páginas. Eu posso mudar o nome das páginas. Posso editar, edição rápida, ou posso apagar, se eu quiser. Se for a edição rápida, esta é uma questão frequente, já agora. Porque, como vocês podem ver, tenho aqui... Estes são os nomes daquilo que se possa chamar das páginas do menu ou dos separadores, como quiserem chamar. Eu posso, para alterar este nome, basta alterar o nome aqui do título da página. Ao alterar o nome da página, automaticamente altera também o nome no item de menu. Posso alterar a ordem. Portanto, é aqui que vocês devem colocar o número. Este está à ordem 0, mas se eu for aqui ao CV já está à ordem 1. Como podem ver, é aqui que vai ter a numeração do menu. Posso permitir ou não comentários. Como vêem, isto é uma página. Posso ativar ou desativar comentários. O estado, portanto, está publicado, mas se quiserem podem passar para rascunho. O modelo para omissão está certo. Eventualmente, em algumas páginas, se quiserem, podem ativar a opção privado ou então colocarem uma senha para aceder. Uma área reservada, por exemplo, conteúdos, que só de pessoas com a senha que vocês definirem, dão-lhe a senha, definem aqui qual é, e só com essa senha é que têm acesso aos conteúdos. Portanto, depois de alterarem aqui esta informação mais simples, basta fazer atualizar. E a informação fica guardada. Se fizerem editar ou carregar no título, podem editar a página. Com todas as opções que já falamos, como vêem, o editor é igual aos artigos. Adicionar em cima conteúdos também é igual. A parte do lado direito é que é diferente. Portanto, temos atributos da página em vez de termos atributos do artigo. Portanto, toda a restante parte é igual. E as páginas normalmente estão associadas a menus e os artigos associados à página principal. Portanto, vou agora a artigos. E tenho aqui alguns artigos. Vou clicar, por exemplo, neste. Já agora, se eu voltar a artigos, também tenho a edição rápida. Portanto, tenho aqui a edição rápida. Com opções ligeiramente diferentes. Posso colocar também uma senha para um artigo. Posso reassociar a outras categorias. Posso colocar aqui mais etiquetas separado por vírgula. Posso ativar ou não comentários também. Permitir pings devem deixar ativado, que é para ele notificar outros serviços de blogs. Estado publicado. Tenho aqui uma opção interessante, que é fixar o artigo. Portanto, se quiserem, podem fazer com que o artigo fique fixo na página principal, em vez de ser cronologicamente. Podem alterar o nome aqui também, se quiserem. O próprio URL. Depois atualizar. E fica gravado. E agora entro no artigo. E então vou ter as opções, como veem aqui, de formatação. Portanto, aquela questão do link, já agora, mostro aqui na imagem, por exemplo. Estou a carregar a imagem. Se carregarem aqui nesta opção de link, como veem, podem colocar o link. Vou colocar aqui. www.vascomarques.com Um pormenor. Como eu estou a ligar para um site externo, ativem sempre a opção abrir o link numa nova janela. Para a pessoa não sair deste site, abre um novo separador. E vai ter outro site. Para quando fechar o outro site, volta ao meu. Só não devem ativar esta opção se tiverem a ligar para dentro do próprio site. Para proporcionar uma experiência melhor. E agora vou adicionar o texto. Seleciono aqui o texto. Adiciono hiperligação. E poderia também adicionar vascomarques.com Vou adicionar hiperligação. Cá está. Temos hiperligação. Pronto. Cá estão as formatações que vos tinha falado. A tal opção. Reparem que está aqui esta barra do more. Portanto, até vou apagá-la. E vou inserir de novo, portanto, aqui. Reparem que fica aqui uma linha. Mal se vê, mas fica aqui uma linha. Que é onde vai aparecer a opção ler mais. Portanto, é importante. O parágrafo. Por exemplo, vou dar aqui um enter. E vou selecionar este texto. Se eu for aqui ao parágrafo. Como veem, temos vários formatos. Estes são os cabeçalhos. Portanto, para títulos e subtítulos. E aqui, normalmente, o parágrafo é o texto. Não convém alterar porque está bem. Mais formatações. Portanto, cor, tipo de letra. Aqui a tal opção para colar o texto e remover formatação. E aqui, para colar e remover formatação do Word. Temos os símbolos. Portanto, para inserirem vários tipos de símbolos. Como também temos esta opção no Word. E identação também é como no Word. Então, aqui do lado direito, temos o estado. Neste caso, está publicado. Mas, se vocês quiserem, qualquer momento, podem colocar pendente para revisão. Ou colocar como rascunho. Em revisão, o rascunho não fica visível no site. Rascunho quer dizer que não terminaram. Revisão, terminaram, mas falta rever. Podem alterar a visibilidade. Portanto, público. Manter o artigo fixo, que vimos na opção anterior. Também podemos fazer aqui. Porto G com senha. Ou privado, que só vê quem tem acessos de administração ou similares. Temos a opção revisões, que é uma opção relativamente recente. Portanto, se eu carregar aqui na opção revisões, ele mostra versões anteriores. Como na Wikipédia, por exemplo. Mostra versões anteriores deste post, eu posso retroceder para versões anteriores. Isto há muito jeito, porque por vezes estamos a alterar, enganamos-nos, estragamos o artigo. Eu posso sempre reverter para a versão anterior, porque ele vai guardando automaticamente, ou sempre que eu faço atualizar. Posso alterar a data. Já agora um pormenor. Podem alterar esta data para o futuro. Por exemplo, está aqui 27, vou colocar para dia 30. Atualizar. Como isto é um artigo, o que é que vai acontecer? No dia 30, automaticamente, este artigo vai ser publicado. Reparem que agora apareceu agendado para dia 30. Portanto, vocês podem, por exemplo, ao fim de semana, agendar uma semana de posts. Ou então, podem agendar um mês de posts, um por semana. E automaticamente ele propaga. E se vocês estiverem ligados às redes sociais aqui com esta opção de divulgar, se clicarem aqui e ativarem, ele automaticamente vai propagar pelas várias redes sociais. Portanto, tem tudo automático. Embora devam fazer manual, atenção. Mas, pelo menos, o agendamento de posts é uma funcionalidade muito, muito interessante. Que tanto no wordpress.com.org está visível e é muito interessante. Se fizermos scroll, temos aqui então um formato de posts. Normalmente vai ser o standard, que vocês vão escolher. Mas, temos a possibilidade de outro tipo de conteúdos. E, portanto, acaba por ser interessante este tipo de formato. Temos também as categorias. Se fizerem mais scroll, temos formatos de categorias. E temos também as etiquetas e imagem em destaque. Portanto, são as diferenças que temos em termos de conteúdos. Se formos a widgets. Portanto, vamos ao menu Apresentação. Widgets. E, então, aqui conseguimos ver, então, os widgets. Tanto da parte principal, como da parte secundária. Dos vossos conteúdos. Dos vossos conteúdos. Portanto, tenho aqui alguns que eu adicionei. Estatísticas. Categorias. E aqui do lado esquerdo temos, então, vários. Como podem ver, são muitos. Muitos widgets. Em que basta pegar no widget. Por exemplo, Autores. E arrastar aqui para o lado direito. E depois aparecem as opções Configurar. De Autores. Portanto, é só isto. Por exemplo, About Me, que é um site de criação de perfis. Basta arrastar. E agora, configurar aqui o vosso link de About Me. Portanto, é tão simples quanto isto. Ou então, se carregarem no widget, escolhem se querem adicionar ao Main Widget. Ou ao secundário e fazem Adicionar. E aparece logo essa opção. Portanto, como veem, é bastante simples a parte dos widgets. Agora, se eu for a opção Personalizar a Apresentação. Personalizar. E agora, então, tenho a opção de poder personalizar o cabeçalho. Portanto, nesta parte do cabeçalho, posso ver, posso enviar a minha própria foto. Portanto, aparece aqui do lado direito a opção Cabeçalho. Muito bem. São estas as vossas tarefas após esta sessão, que está aqui o resumo.